Aí você quer comprar jogo na pré-venda, lá na CDR já tá liberado várias pré-vendas de jogos de PS4 e Xbox One, link tá aqui na descrição. Opa, bom, fala aí galera, beleza? Vitor aqui na área de novo trazendo mais vídeos comentário pra vocês. Galera, seguinte, esse vídeo aqui é muito rápido mesmo, mas eu acho que é um vídeo que vai ajudar bastante pessoa aí que tem essa dúvida. Quando que vai liberar os jogos de graça na PSN Plus? Sempre chega essas perguntas pra mim, seja pelo Twitter, Instagram, não sei o quê. A pessoa acha geralmente que virou um mês e já liberou. Hoje é dia 1º de setembro, mano, choveu de gente me mandando a pergunta. Zé, já liberou os jogos? Zé, que horas vai liberar? Então esse vídeo é pra esclarecer o seguinte, todos os meses sempre o jogo é liberado na primeira terça-feira do mês. Então vamos supor, a gente tá em setembro, os jogos de graça vão liberar lá na PSN na primeira terça-feira do mês que cai dia 5, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui... É, vira no dia 5. Então, na atualização da PS Store, dia 5 vai liberar os jogos. E é sempre assim. Em outubro, por exemplo, os jogos da PSN vão liberar... Deixa eu ver, quando que é a primeira terça-feira de outubro? Dia 3. Então esse é dia 3 de outubro que vai liberar os jogos de graça de outubro, entendeu? Então, é basicamente isso. É um vídeo rápido. Tem um minuto aí, mas eu acho que é um vídeo bem funcional pra aquelas pessoas que não sabiam disso, sempre tem essa dúvida. Se você já sabia, cara, esse vídeo não mudou nada na sua vida, mas eu queria fazer esse vídeo rápido, curto, direto mesmo, só pra passar essa informação. Se você gostou, já deixa aquele like, compartilha essa informação, esse vídeo aí com seus amigos, se inscreve no canal, vai ajudar bastante mesmo o canal a crescer, beleza? Bom, é isso, galera. Muito obrigado a todos pela atenção. Valeu e aquele abraço.